Música Meu voz é um paixão, assim não tem igual Defender o teu escudo é o ideal Não temos medo, somos alfineto Vamos te apoiar, meu Ceará Meu voz é um paixão, assim não tem igual Defender o teu escudo é o ideal Não temos medo, somos alfineto Vamos te apoiar, meu Ceará Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Meu voz é um paixão, assim não tem igual Defender o teu escudo é o ideal Não temos medo, somos alfineto Vamos te apoiar, meu Ceará Meu voz é um paixão, assim não tem igual Defender o teu escudo é o ideal Não temos medo, somos alfineto Vamos te apoiar, meu Ceará Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu Meu voz é um paixão, assim não tem igual Não temos medo, somos alfineto Defender o teu escudo é o ideal Aí a tentativa de saída do Samuel Acabou perdendo a bola o Arthur Faz o domínio, aí adianta e bate no canto esquerdo do Jeff Forada Aqui o Vitor A perna direita, batida Gol É do Ceará Nesse primeiro tempo, Vitor Gabriel Marcando o primeiro dele na Copa do Nordeste, Rafa É, convertendo o pênalti que ele mesmo Vem, tirou onda ali O Janderson Trocando o passo, o Rosão Colocou na frente Janderson mais uma vez Tem cruzamento Encostou a batida Gol E o Ceará amplia nesse primeiro tempo Na repetição pra você, ó Passou por baixo da mão do goleiro Jefferson E aí é tudo, né Batida de perto, muita gente na frente Campo molhado E aí não teve jeito O Ceará amplia nessa etapa inicial por aqui Três pro Rosão Vamos ver essa cobrança A canhotinha Bola pra dentro da área Tem o desvio Gol Eric de canhotinha Batiu Eric Na perna esquerda Bateu no canto Tá lá dentro Gol Atual temporada pelo Rosão E aí caiu pro lado direito Jefferson Ajeita, faz o corte pra cima do Gabriel Lacerda E aí na perna direita Olha ele aí Olha o colher Colou essa bola pra entrada da área Tem o domínio E a batida Gol Do Ceará Essa bola pra dentro da área E o Jean Carlos apareceu ali na entrada da área Na meia lua Dominou Bateu de canhota E aí não deu pro Jeff É só o quinto E aí E aí E aí E aí E aí E aí